Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 8 de junho, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada, a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flautas e a multidão alvoroçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira coisa que o Evangelho nos traz hoje de uma forma muito profunda. Fé e coragem. A mulher hemorroíça já estava há 12 anos acometida por aquela enfermidade. Ela já tinha tentado de tudo, mas não conseguia a sua cura. Ela não se deixou abater pelo desânimo. E quando Jesus passa, no meio da multidão, ela se joga aos pés de Jesus, tocando nas suas vestes. Veja a fé da mulher hemorroíça. Veja o impulso. Ela quebra com as barreiras. Ela não tem reservas. Ela não tem limites. Ela faz aquilo que seria impossível. E ela acredita naquilo que é impossível. Jesus, tocado pela fé daquela mulher, diz, Coragem, a tua fé te curou. Veja, é isso que Jesus também te diz. Coragem, meu filho. Coragem, minha filha. A fé é capaz de te curar. É capaz de te salvar. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Você, irmão acolhida, irmã acolhida, que acompanha todos os dias o Palavra Encarnada. Você, membro da obra Lumen, familiar. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Talvez provações, dificuldades, enfermidades. Enfermidade de algum familiar querido. Há adversidades, perseguições, dificuldades. Eu não sei o que você tem vivido, mas Jesus sabe. Ele sabe muito bem o que você tem passado. Ele sabe muito bem o que você tem sofrido. Ele conhece muito bem as suas dores. E Ele te diz hoje, coragem, meu filho. Coragem, minha filha. A tua fé é capaz de te curar. A tua fé é capaz de te salvar. Portanto, não tenha medo. Não tenha reservas, barreiras, limites. Faça como a mulher é morroíça. Acredite e se lance aos pés e ao encontro de Jesus. Depois, o mesmo exemplo nós temos de Jairo. O Evangelho começa dizendo que Jairo se apresenta profundamente diante de Jesus. Portanto, profundamente diante de Jesus. E Ele diz, olha, minha filha acabou de falecer. Veja, ela não está doente. Ela já faleceu. E aquele homem não tem limites, não tem reservas, não tem barreiras. Às vezes, você se depara com situações que parecem irreversíveis. Que te deixam desanimado, que te deixam abatido. Não. Isso pode ser revertido, sim. Peça a luz do Espírito Santo. Para que você possa agir segundo a condução dEle. E sim, tudo pode ser revertido pela graça e condução do Espírito de Deus. Jesus, Ele vai junto com Jairo até a sua casa. Existe uma multidão lá, alvoroçada. Todos já sabem que a criança morreu. Mas Jesus pede que a multidão se afaste, porque Ele diz, a criança não morreu, a menina não morreu, a menina está dormindo. Todos caçoam de Jesus, diz o Evangelho. As pessoas podem não acreditar, as pessoas podem não compreender a caminhada que você tem vivido. As coisas de Deus podem parecer sem sentido para o mundo. Para o mundo egoísta, enfermo pela indiferença. Onde as pessoas vivem cada vez mais as suas vidas apenas de acordo com seus interesses. Portanto, se arriscar pelos outros não faz sentido. Gastar a vida, consumir a vida. Ser incompreendido, ser perseguido. Não faz sentido. Gastar o seu tempo pelo outro. Mas é exatamente isso. As pessoas podem rir de você. Mas veja, Jesus aqui também não teve limites nem reservas. Jairo também não teve. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa que o Evangelho vem nos trazer hoje é fé e coragem. Depois, o Evangelho vem também nos trazer intimidade. Sim, intimidade. Veja, Jesus entrou no quarto. Ele precisou afastar toda a multidão. Tinham muitas pessoas. Tinham muitas barreiras para que ele entrasse no quarto da menina. Mas quando ele entra no quarto da menina, a cura acontece. A ressurreição acontece. Muitas vezes nós escondemos muitas coisas nos quartos interiores. Até deixamos que Jesus entre na nossa casa. Mas tem um quarto específico onde nós guardamos os entulhos. Esse nós não queremos que ele entre. Porque aqui nós guardamos as sujeiras. Aqui nós guardamos as enfermidades. Aqui nós guardamos as feridas. As mágoas. Os ressentimentos. Os pecados. Aqui nós não queremos que ele entre. Nós não temos permitido que ele entre aí. Nós permitimos que ele entre até um certo local. Mas ali é aquele lugar escondido. Onde muitas vezes você não quer que ninguém entre. Ele está trancado. Ele está trancado a tantas chaves ali. Mas hoje o Evangelho te convida. Permita que Jesus entre naquele quarto mais reservado. Naquele cômodo mais escondido do seu coração. Onde estão guardados os grandes segredos. Os pecados. As mágoas. As feridas. Os traumas. As culpas. As dores. Sim. É lá que Jesus precisa entrar. Para que a cura aconteça. Portanto, a outra palavra do Evangelho. De hoje é intimidade. Intimidade com Cristo. Não tenha reservas. Barreiras. Permita que ele entre na sua vida. Na sua história. Nos lugares mais escondidos. E mais reservados. Veja. A hemorroíça tocou em Jesus. Aqui é um ato também de intimidade. Ela não poderia tocar. Mas ela tocou em Jesus. Nós podemos tocar em Jesus através da Eucaristia. Porque ele toca a nossa alma. Ele toca o nosso coração. Nós podemos tocar em Jesus abandonado. Não é, Manuel? Sim, nós podemos tocá-lo. Quando nós comungamos. Quando nós adoramos. Quando nós vamos ao encontro de Jesus crucificado naqueles que mais sofrem. Você, irmão acolhido. Você tem aí no seu sítio, na sua casa, a oportunidade de tocar no crucificado. Naquele acolhido que mais sofre. Nós podemos tocar em Jesus. É isso que o Evangelho nos convida hoje. Que os nossos olhos vejam. Que as nossas mãos toquem. Para que a cura aconteça. Para que a ressurreição aconteça. Aquilo que está morto dentro de nós. Aquilo que está anestesiado dentro de nós. Possa ser ressuscitado. A nossa verdadeira identidade. A essência. A natureza. Que ao longo da nossa vida foi sendo anestesiada. Dormindo. Talvez você foi morrendo. Jesus hoje deseja ressuscitar você. E ele te pede coragem. Tenha fé, meu filho. Tenha fé, minha filha. Mas permita que eu entre na sua vida. Portanto, vamos permitir que o Evangelho de hoje se torne carne em nós. Ao longo de todo o dia. Vamos deixando que esse Evangelho realize. grandes prodígios no nosso coração, na nossa alma e na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo de Pai, do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto